Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal de YouTube, trazendo com vocês mais um vídeo, claro, essa super raridade, Turbo Game, pessoal. Turbo Game, eu me lembro que em 1990 e 89, de 89 para 90 o Thiago tinha um videogame desse e nós se divertíamos muito jogando um joguinho de luta, lembro como hoje, e mais, a TV era preto e branco. Claro que a gente hoje vai apresentar a TV a cores, né? E olha só essa fita que eu tenho aqui, ó. Estou com uma fita aqui do Simpsons, tá bom? Então a gente vai usar ela, né? Vamos usar essa fita aqui de cartucho e vamos ver qual jogo que vai ser desse aparelho. Tá aí, ó. Não funcionou. Era comum, né? A gente pegar a fita e assoprar pra poder funcionar. E a fita pegar normalmente. Tá aí, pessoal. A fita funcionando perfeitamente. Tá vendo? A fita tá funcionando perfeitamente, hein, pessoal? Turbogame. A fita funcionando. Vamos testar outra fita aqui. Deixa eu tirar ela. E desse cartucho grande, hein, pessoal? Vocês lembram? Eita, tempo raro que a gente vive, hein? Olha! Essa fita aqui é o Super Pitfall. Fita rara também, né? Esse turbolime, ele tinha dois cartuchos, né, da época. Deixa eu ver se esse lado aqui, esse é o outro. Nem lembro mais. Tanto tempo que eu mesmo nem lembro. Deixa eu ver. Tem que ver qual lado que é aqui, né? Senão a gente vai se atrapalhar todinho. Aqui, ó. Fita não pegou. Vocês tem que dar uma limpadinha nesse cartucho. Eu tenho outro aqui. Vou mostrar pra vocês verem. Deixa eu ver se esse daqui funciona. Não lembro mais qual lado que é esse aqui, né? Ah, deixa eu ver se esse lado. É, era esse lado mesmo, né? Olha. Olha o tanto de jogo que tem, pessoal. 150 jogos. Olha. Olha. 150 jogos. 150 jogos. 150 jogos, tá vendo? 150 jogos. 150 jogos. Olha lá, ó. Olha os jogos que tem lá. Tá vendo? Deixa eu tirar esse controle aí. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentando lembrar um pouquinho do Turbo Game. Né? um aparelho aí muito antigo é até difícil de achar peças dele se inscreva no canal compartilha Alexandre o Grande e até a próxima